Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Que bom estar mais uma vez com vocês. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema bem importante, o meio ambiente. Então, vamos iniciar nossa aula com a nossa oração? Então, Papai do Céu, muito obrigado por esse dia, por essa aula, pelos nossos professores, pela nossa família. Em nome de Jesus, amém! Que bom o Jardim 2 estar com vocês mais uma vez. Então, vamos para o nosso calendário? Como eu já disse, hoje é o dia do nosso meio ambiente, né? Então, vamos dar uma olhada no nosso calendário? Vocês lembram do nosso calendário? Então, vamos lá? Então, Jardim 2, você sabe que dia é hoje? Dica para vocês. Ontem foi 4 e hoje é o dia? Isso aí, o dia 5. Olha só aqui, ó, o nosso marcador aqui no dia 5. Ó o 5 aqui. Muito bem! E que dia da semana, Jardim 2? Dica para vocês. Ontem foi quinta. Hoje é? Isso! Hoje é sexta-feira. Vocês lembram da nossa musiquinha da semana? Então, vamos lá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Primeiro dia, domingo, último, sábado. Quantos dias tem a semana? Sete. E que dia é hoje da semana? Sexta-feira, dia 5 do 6 de 2020. Tia, e qual é esse mês 6? O mês 6 é o mês de junho, certo? E o nosso dia hoje está bem solado, bem quente. Muito bem! Então, como a tia já estava falando, hoje é o dia do nosso meio ambiente. Olha o nosso planeta Terra, como ele está feliz. Ele está feliz porque ele está sendo bem cuidado. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, a escola faz a parte dela. E junto nós vamos cuidar muito bem do nosso planeta Terra. Certo? Então, hoje a tia Margem vai cantar para vocês uma paródia. A paródia da reciclagem. Na nossa aula nós vamos falar sobre a reciclagem e vamos falar sobre as cores das latas dos lixos, né? O que nós devemos colocar em cada lixeira, certo? E assim, aprendendo a colocar o lixo no lugar correto, nós estamos cuidando do nosso planeta Terra. Tá bom? Então, vamos lá! A tia Margem vai cantar, vocês prestem atenção para depois vocês cantarem comigo. Tá bom? Então, vamos lá! Pra fazer a reciclagem, cada um tem sua cor. Quero que você me ouça e aprenda, por favor. Papel é na lata azul, papel é na lata azul, papel é na lata azul, papel é na lata azul. Se o lixo for o plástico, observe, por favor. Sua lata é vermelha, olho aberto, sim, senhor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Se a lata é a verde, põe um vidro nessa cor, faça bem a sua parte e recicle, por favor. Vida é na lata verde, vida é na lata verde, vida é na lata verde. Se o lixo for metal, escute agora a sua cor, sua lata é amarela e obedeça, por favor. Metal é no amarelo, metal é no amarelo, metal é no amarelo. Então, gostaram da música? Vamos lá, só o refrão pra tia Margem, pra ver se vocês aprenderam. Então, vamos lá! Papel é na lata azul, papel é na lata azul, papel é na lata azul. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Vida é na lata verde, vida é na lata verde, vida é na lata verde. Metal é no amarelo, metal é no amarelo, metal é no amarelo. E aí, gostaram da nossa música? Então, vocês lembram que na nossa sala, nós também temos as duas lixeiras? A lixeira do papel, lembra? A gente coloca o papel azul, lembra? E também, nós temos a lixeira do orgânico, que nós colocamos o resto de alimentos, lembra? Então, vamos ver, então nós já fazemos a nossa parte na nossa sala de aula. Agora, nós devemos fazer também nas nossas casas, certo? Então, na nossa escola também, tem as lixeiras. Vocês já observaram? Sim, né? E quem não observou, quando nós voltarmos, a tia Márcia vai levar para vocês verem que também na nossa escola tem várias lixeiras. Para a gente colocar o lixo na cor certa, certo? Nós devemos descartar o nosso lixo no lugar correto. E assim estaremos cuidando do nosso meio ambiente, do nosso planeta, da nossa casa. Então, no azul, eu coloco o quê que a tia Márcia falou? Papel. E no vermelho, eu coloco o plástico, sacola, tudo que é de plástico, a gente coloca no vermelho. E o vidro? O verde, eu coloco o vidro. Vidro de remédio, de perfume. Quando a gente não está usando mais alguma coisa de vidro, a gente joga na lata verde. E o metal, professora, no amarelo. Eu trouxe até uma colher para vocês verem. Se a gente estiver usando, que não estiver usando mais de metal, a gente joga no amarelo. Tem clipe. E tudo que você não usa de metal, a gente tem que colocar no lugar correto, no amarelo. E como eu já falei, o orgânico, o resto de comida é na lata marrom. Né, Jardim 2? Muito bem. E o símbolo da nossa reciclagem é esse. Olha só. Onde você vê esse símbolo, significa que vai ser reciclável. Vai se reciclar, vai ser reaproveitado. Isso que é o símbolo da reciclagem. O que significa que vai ser reaproveitado. Bom? Então, muito bem. Agora vamos para a nossa aula. Vocês separaram o material que eu pedi? Sim, né? Claro. Terminamos o nosso assunto do nosso meio ambiente. E agora nós vamos para a atividade no livro. Vamos lá? Então, todos vocês com o nosso livro positivo aberto. Vou colocar os nossos slides, tá? Para vocês irem acompanhando o nosso slide, tá bom? Então, observando lá com a tia Marjorie, tá? Livro positivo. Unidade numerada, página 27, certo? Todo mundo com a tia Marjorie. Então, vamos para a próxima página. Essa página, Jardim 2, é muito, muito fácil. Olha lá, com a tia Marjorie. Próxima página. Próxima página aí, olha só. Vocês separaram o material que a tia Marjorie pediu, né? Lá no material de apoio, vocês tiraram lá a pizza para a tia Marjorie. Aqui, ó, o material de apoio. Sim, tiraram lá a nossa pizza. Muito bem. Que é essa aqui, ó. Essa pizza. Vocês vão recortar ela daqui a pouquinho com a tia Marjorie, tá bom? Então, aí nessa página do livro, na página 27, vocês vão brincar de pizzaiolo. Vocês sabem o que é pizzaiolo, Jardim 2? Pizzaiolo é o profissional que prepara as nossas pizzas. Sim, ele que é responsável por fazer as massas e todos os recheios. Eu amo pizza e você? Sim, eu amo pizza de doce e de sal também. Então, ele faz a pizza para a gente com muito carinho. Esse é o profissional que faz a pizza, o pizzaiolo, certo? Então, agora com a nossa pizza na mão, a tia Marjorie trouxe essa maior para vocês verem melhor, certo? A pizza, um prato típico da Itália, né? Como eu já falei em outras aulas, trouxe essa pizza maior para vocês verem melhor, para a gente realizar essa atividade, tá bom? Então, agora nós vamos, todo mundo com a sua pizza na mão, dobrar a pizza ao meio. Vamos lá? Assim, ó, peguei a pizza, vou dobrar ao meio, ó. Dobrei e agora eu vou cortar, Jardim 2. Cortei, ó. Você pode cortar a sua. Aí aqui tá escrito assim, montando a pizza. Nós estamos brincando de faz de conta de ser pizzaiolo, nós vamos confeccionar a nossa pizza, né? Então, eu peguei a minha pizza que tava inteira e cortei, ó. Certo. Se eu cortei ela ao meio, em quantos pedaços a pizza foi dividida, Jardim? Quantos? Em? Dois. Muito bem, eu tenho um dois, foi dividido em duas partes. A próxima pergunta. E os pedaços têm o mesmo tamanho? Se sim, você vai fazer um joinha, vai circular o joinha pra cima, se não, pra baixo. Mas eles têm o mesmo tamanho? O que vocês acham? Sim, né? Jardim 2, eles têm o mesmo tamanho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada parte, vou dobrar no meio novamente e vou cortar, ó. Peguei aqui, ó. Agora eu vou cortar, ó. Cortei. Vou pegar o outro pedaço, ó, que ele estava inteiro. Agora eu vou cortar também, ó, Jardim 2. Também cortei. Agora, Jardim 2, quantos pedaços ficou a minha pizza? Vamos contar, ó. Um, vamos contar com a tia Marjorie, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, de novo. Um, dois, três, quatro. Ficou quatro pedaços. Minha pizza ficou cortada em quatro pedaços. Todos os pedaços têm o mesmo tamanho? Se sim, o joinha pra cima, se não, o joinha pra baixo. O que é que vocês acham? Ficaram mesmo no tamanho? Ficaram sim, né? Então, joinha pra cima. Que atividade fácil, né, Jardim 2? Agora, o que é que nós vamos fazer com esses pedacinhos? Vocês estão vendo o círculo lá embaixo? Abaixo dessa atividade aí? Você vai pegar, passar cola e vai colar. Vai montar a sua pizza como se fosse um quebra-cabeça. Certinho? Então, isso aí. Então, vamos lá montando. E pra finalizar essa atividade, dessa página, eu vou perguntar pra vocês algo. Jardim 2, qual é a primeira letra da palavra pizza, Jardim 2? Qual é a primeira letra? A letra P. E depois, Jardim, a vogal I. E depois, Jardim, a consoante Z. Olha só. Só que essa palavra é estrangeira, Jardim 2. Ela tem duas letras Zs. E depois dos dois Zs, eu tenho a vogal A. Então, eu formo a palavra pizza. Ó, P, I, Z, Z, A. E o som? P, I, Z, Z, A. E quantas partes? Pi, sa. Quantas sílabas? Duas. Muito bem. Já terminaram de colar? Agora, vocês colocam a data e o nome de vocês. Lembrando que hoje é 5 do 6 de 2020, tá? Hoje é o dia do nosso meio ambiente. Então, agora que nós já finalizamos essa página, já colamos, nós vamos pra outra página, Jardim 2. Nós vamos lá pra página 13. Lembrando que é no mesmo livro positivo, ó. No mesmo livro positivo, na unidade numerar, na página 13. Aí, vocês já destacaram, né, o material de apoio que eu já pedi, que é esse, ó. Que tá lá no nosso livro de apoio. Esse é o livro de apoio. Na página 117, vocês vão tirar essa página. O que é que vocês vão fazer? Eu vou explicar e vocês vão realizar. Combinado? Nós vamos falar das formas e formatos. Então, Jardim 2, tá vendo o nosso robozinho aí? Olha, ele rodou. Nosso robozinho, ele foi feito com as formas geométricas. O quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo. Todas as formas. Olha só que bonitinho. Vamos lá, dar continuidade? Sim. Olha a página. É essa página aqui, tá? Nós vamos fazer nessa. O que é que vocês estão vendo, Jardim 2? O nosso planeta, né? E o nosso planeta, Jardim 2? Ele tem qual forma? Ele tem qual forma, Jardim 2? A forma dele é um círculo, né, Jardim? Olha aqui. A tia vai apontar para vocês o círculo, ó. Tem que parte que tem um triângulo, tem um círculo, né? Tem várias formas geométricas no nosso planeta, né? Como hoje é o dia do nosso meio ambiente. Olha como o nosso planeta está lindo aqui. Ele está feliz. E olha só, Jardim 2. O que é que vocês veem nessa imagem? Sim, é uma bicicleta, né? E nessa bicicleta tem qual forma geométrica? Nós temos o... Círculo. Olha lá, rodas. Rodas da bicicleta. Nós temos o... Círculo. Sim. Vamos revisando as formas geométricas. E no próximo slide, Jardim 2? Nós temos uma televisão. E que forma é essa, Jardim 2? Qual será essa forma? É um... Retângulo. Olha só a tela da televisão. É um retângulo. E o próximo, Jardim 2? Que imagem é essa? Essa é uma janela. E que forma geométrica parece essa janela? Parece com o quadrado Jardim 2. Muito bem. Como nós já revisamos as formas geométricas. Mas ainda falta uma, né? Olha só. Qual será essa, Jardim 2? Essa é a pirâmide, né? E aqui as pirâmides parecem com qual forma? Parece com o... Triângulo. Sim. Agora revisamos as nossas formas geométricas, né? E agora nós vamos para a atividade. Olha só. Esse desenho. Olha só essa paisagem, Jardim. Aqui tem as formas geométricas. Vocês lembram que a tia Marjorie falou que nós vamos realizar a atividade? Olha aqui. Essa é a atividade do livro, tá? Estão vendo? Olha só. Essa aqui é a atividade. Da página 13 da unidade numerada do livro positivo. E aqui está falando assim, ó. Que tal construir uma fachada de moradias com figuras geométricas? Então, que tal nós construirmos uma fachada, né? De uma moradia com as figuras geométricas. E a tia que construiu para vocês, ó. Fiz as árvores, fiz o sol, fiz aqui a casinha, fiz o carro. Tudo usando as formas geométricas. E esse aqui é o meu desenho. Agora vocês vão pegar, tá? Material de apoio, vão destacar e vão montar a fachada da casa de vocês. Uma fachada pode ser da sua casa. Ou da casa da vovó. Ou você vai ver a casa que você acha mais bonita. Você vai fazer uma fachada do seu jeito. Tia, eu posso fazer igual a sua? Pode. Mas você também pode usar a sua criatividade e fazer do seu jeito. Com muito capricho. Tá bom? Então, você vai fazer. Vai colar. Vai pegar a cola. Vai pegar as formas geométricas. Cada um. E vai montar a sua fachada. Tá bom? A sua paisagem. Essa aí é a minha paisagem. Tá bom, Jardim 2? Colocar nome e data. Jardim 2. Olha só como é linda a minha paisagem. Certo? Agora, para finalizarmos, nós vamos ver esse videozinho que fala também das formas geométricas. Tá? Antes do meu abraço, nós vamos ver esse vídeo. Esperando um pouquinho que tá carregando, Jardim 2. Não esqueça de colocar nome e data e fazer com muito capricho a nossa paisagem. Tá? Você pode fazer igual a Tia Marjorie. Pode fazer igual a sua casa. Hoje eu trago para vocês uma história nova. Elas... Se chama A Granja Geométrica. Vem comigo. Era uma vez Uma galinha chamada Cocota. Ela morava num galinha. E aí E aí Olá! Hoje eu trago para vocês uma história nova. Ela se chama a Granja Geométrica. Vem comigo! Era uma vez uma galinha chamada Cocota. Ela morava num galinheiro em uma fazenda bem distante da cidade. Cocota estava bem feliz, pois estava chocando seus ovinhos. Foi então que Cocota começou a ficar muito preocupada, pois os ovinhos já tinham se quebrado e os pintinhos já haviam nascido. Eram tão lindos, mas um deles estava demorando a nascer. Numa bela tarde, o último ovinho se quebrou e o pintinho nasceu. Dois pintinhos que estavam passando por lá ficaram muito assustados com o que viram. Você já viu? Falou um pintinho para o outro. É quadrado? Nunca falaremos com ele, respondeu o outro. O pintinho quadrado vivia muito triste, pois desde que nasceu vivia sozinho e não tinha amigos para brincar. E ele resolveu ir embora daquele galinheiro. Sentiu muita fome frio, pois o inverno já tinha chegado. Certo dia, ele estava procurando um lugar para dormir e morar e avistou bem longe uma casa. O pintinho quadrado resolveu ir até lá. E para sua alegria era uma granja, conhecida como a granja geométrica. Ao entrar, teve uma surpresa. Todos os pintinhos eram diferentes e todos lhe convidaram para entrar. Venha viver conosco. Somos uma família geométrica. Mas, como o pintinho quadrado não sabia o que era uma figura geométrica, perguntou. O que são figuras geométricas? Eu sou o círculo, redondinho, redondinho como uma bola. E você é um quadrado com quatro lados iguais. Olá, eu sou o triângulo e tenho três lados. Muito prazer. Eu sou o retângulo. Seja bem-vindo. E assim, depois, o pintinho quadrado ficou muito feliz de ter encontrado sua família. O triângulo, o círculo e o retângulo. E agora, ele podia deitar em um lugar bem quentinho e tranquilo. Assim, depois, o seguinte ... A CIDADE NO BRASIL